Fala galera, vocês já estão vendo aí o meu jogo da semana Luxo ou Lixo Samurai Showdown E hoje é o primeiro Luxo ou Lixo aí que vamos fazer com co-op Com o Lauro Vitor E aí Lauro, animado aí pro Luxo ou Lixo Samurai Showdown? Isso aí, animado com esse jogo histórico né, na franquia É isso aí, a gente já está vendo aí a abertura O jogo saiu em 2019 pra Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC A versão que nós experimentamos foi a de Nintendo Switch Já aproveitando aí né, pra pedir a inscrição aí pra vocês E estão aí na tela inicial Eu e Lauro jogamos alguns jogos versus aí Pra testar o jogo Samurai Showdown A história, eu já digo pra vocês que é uma história bem simples Inclusive foi um dos pontos aí que vários reviewers né, criticaram do jogo Mas ele realmente é uma prequel, ele é antes do primeiro Samurai Showdown né Personagens, ele tem 16 personagens né Todos muito bem desenhados E também aí extensões com a DLC né, eu peguei já a DLC do jogo E aí vem extensão Tem bastante também cenários diferentes O primeiro aí é o Dojo Legal né Lauro, desse Dojo Primeira coisa que nós notamos aí É que ele tem o Juiz lá atrás né Isso, é algo que tinha no jogo o primeiro Samurai Showdown né E isso, lá tinha em todos os cenários E aqui a gente achou até bem interessante Isso é só do Dojo Que realmente é um local Que é pra prática realmente de batalhas né Nós pegamos aí o primeiro personagem Tava com o Player One Tava com o Raul Maru E o Lauro com o Kyo Lauro, vamos começar aí nossa análise técnica agora do jogo né O que você achou aí cara Da quantidade de personagens Você achou bacana Você achou que poderia ter mais O que você achou? Eu gostei bastante dos personagens Bem diferentes entre si né Cada um com sua técnica E todos muito coloridos, carismáticos né Gostei bastante E as variações bem bacanas né Que dá pra você escolher a cor E também com a questão das DLCs Que você muda a roupa em etc e tal Alguns reviews acharam aí Um pouco de desnecessária sexualização De algumas personagens Tipo a Charlotte Que era toda de armadura E agora ela já tá com uma roupa Um pouco mais curta Eu particularmente Lauro Eu acho isso uma grande besteira Não tem nada a ver isso Eu acho que isso aí é muito mimimi O que você acha disso aí cara? Ah, problematização né Assim, o jogo é pra divertir E tem que divertir Sim, sim Lauro, aí você tá vendo aí Que eu apliquei aí o especial É bem bonita essa animação né Você tem que dar ali o especial ali com os botões E depois você tem que pegar o outro inimigo Desprotegido pra você dar Você tentou aí fazer em mim Mas eu tava defendendo O que você achou desse especial cara? Eu achei assim Bem interessante Porque você tem que pegar o tempo certo Da guarda aberta do inimigo né É um pouco difícil no começo Você pegar o tempo né Mas dá pra você fazer um especial E arrancar bastante da vida do inimigo Aliás eu acho que Não sei se você concorda Lauro Mas eu acho que foi um pouco exagerado Essa Esse tanto que arranca de energia né Arranca metade de energia cara De repente acaba a luta ali Com um especial né É o personagem do adversário Pode estar acabando com você Você usa um especial E vira o jogo facilmente Exatamente É Ah gente Deixa eu até falar Eu esqueci de falar né A gente tava gravando aí Vocês sabem que eu tô no Rio de Janeiro aqui Eu tô sem minha placa de captura Então eu tava gravando aí Direto aí da tela do celular né E Então desculpa aí Se a qualidade não ficar o normal Mas acho que ficou até uma qualidade muito boa Que a gente gravou aqui Algumas horas aí pode perder o foco Peço desculpa Tá Mas acho que ficou legal Agora a luta aí Laura Charlotte Que eu falei né Na segunda aí Eu escolhi a Charlotte E você escolheu A A Chique Né Isso O outro cenário muito bonito né Laura Muito bonito aí Essas Tipo flores de cerejeira atrás aí né cara Muito bonito mesmo Então os cenários São algo a parte nesse jogo São bastante cenários Em quantidade muito boa E todos eles muito bonitos Com som bonito também Bem trabalhado Tecnicamente o jogo é muito bonito Por falando em som Você gostou também dos sons Das músicas E também dos efeitos sonoros aí O que você achou? Ah gostei O som de fundo dos cenários Bem diferentes entre si né E bem trabalhados Eu gostei bastante Desse aspecto E dos sons também Das espadadas né Do bloqueio Achei bem feito E deixa eu te falar Jogo de luta Acho que um ponto muito importante né É a jogabilidade Um ponto que eu queria destacar Laura É que esse Samurai Showdown Ele realmente Ele recuperou E eu acho que isso é um grande mérito A essência da franquia né Até o Samurai 3 Você tinha realmente Alguma coisa mais técnica Mais estratégica E a partir do 4 Virou muito um jogo de combos Como Street Fighter E outros jogos Que eu acho que fugiam Um pouco da normalidade Do Samurai Showdown E esse eu acho que Isso foi uma grande adição Ter respeitado Esse legado aí né O que você achou Da jogabilidade aí Eu achei legal Resgatar essa jogabilidade Do original Do primeiro Samurai Showdown Lá atrás Em começo Eu achei um pouco difícil De jogar Porque é um pouco lento O jogo Em comparação aos antigos O Neo Geo Mas Depois você se acostuma Você consegue pegar os tempos E começar a se acostumar Com a velocidade do jogo Mas achei bem legal Realmente sair da parte dos combos Deixa esse Mortal Kombat Para outros jogos de combo E deixa aqui Na parte estratégica Exatamente Eu achei que Aliás até O especial Que a gente criticou Realmente É uma crítica De que ele arranca muito Mas ele Se as pessoas jogarem bem É até difícil Aplicá-lo Porque Se você fica bem na defesa Bem postadinho É difícil De alguém te aplicar Esse especial E fazer ele entrar Estamos na terceira luta E a segunda luta Só para resumir Aqui Eu ganhei Quer dizer O Lauro ganhou com a Chique E a terceira agora É Hanzo e Galford Eu estou de Hanzo Lauro O que você achou Dos golpes Da entrada Dos golpes Da movimentação Em si Dos personagens Gostei da movimentação Dos personagens Cada um tem Seu Velocidade Diferente Entre si Eu gostei bastante Da movimentação É difícil Se acostumar No começo Mas cada um É bem diferente Do outro Então dá para você Ir pegando Conforme você vai jogando A estrutura De cada personagem Sim, sim Eu achei Também os personagens Como você falou Bem diferentes Entre si Eu achei que os golpes Encaixam muito bem Tipo assim Quando você aprende A fazer o comando Mesmo a gente Jogando no Joy-Con Do Switch Realmente Ele responde Muito bem O Joy-Con Como vocês sabem Não é O melhor O melhor Joy-Tick Para você jogar Esse tipo de jogo Mas eu senti Bem tranquilo Você fazia bem Alô Ele respondia Muito bem Foi bem responsivo Realmente Nesse ponto A gente não tem O que falar Queria falar Um pouquinho Sobre o som Também Que o Lauro Já falou Os sons Realmente Eu gostei bastante Do som Eu achei que ficou Bem equalizado Também A música Ficou num nível Mais baixo Você dando Mais Veracidade A questão Das vozes E das espadas Se batendo Nesse Samurai Também tem Aquele clássico Também Da luta de espada Você quer apertar O botão rapidamente Acho que Não vi se aconteceu Na nossa jogatina Acho que nessas jogatinas Não aconteceu Mas acontece Também isso Como acontecia No primeiro Samurai Showdown E a gente Consegue Eu acho Que o grande Ponto positivo É que a gente Consegue ver Nesse jogo Jogos antigos Você vê Que o jogo Continua ali É um resgate Do que foi o passado É bem parecido Com os jogos antigos Não é tão complexo Os controles Bem simples A movimentação Também é um pouco Mais simples Você vê Que é um jogo Muito bem Feitinho Tecnicamente falando Olha Lauro Esse cenário A profundidade dele A gente jogando A gente nem nota A gente está fazendo Voice over agora Que essa gameplay Já tinha sido gravada Pela gente E agora O que eu estou vendo Aqui Realmente Olha que beleza De cenário Muito linda A iluminação E tal Essa luta Foi muito boa Vai ser a luta Inclusive Que nós vamos Fechar aqui Esse luxo ou lixo Até agora Está 2x1 Para o Lauro Aqui Com o Galford E com a Chique Também Ah não O Galford Eu ganhei Desculpa 2x1 Para mim Eu ganhei Com o Hanzo E com Com o Raul Maru E o Lauro Ganhou com a Chique E vamos ver Quem vai ganhar Mas essa luta Foi muito legal Por isso Eu até botei ela Para terminar Essa luta Foi bem interessante E Cara Realmente O cenário Está me surpreendendo Aqui Bem Lauro Então a gente Já está chegando Naquele momento Daquela Daquela Pergunta De toda Semana Não tem jeito Essa pergunta Não tem como fugir De vez em quando É até duro Falar que o jogo É lixo Mas é porque Ele não De repente Ele é um jogo divertido E tal Mas ele não Chega a ser um luxo Mas será que Esse é o caso De Samurai Showdown E ai Lauro Vamos fazer então A pergunta Samurai Showdown 2019 Um reboot Um prequel De Samurai Showdown Ele é luxo Ou ele é lixo E por que Na sua opinião Lauro Na minha opinião Ele é luxo Bastante luxo Porque na verdade Assim Ele é muito bem Vai muito bem Tecnicamente Diverte bastante Dá vontade de Continuar jogando Mais e mais Os sons São ótimos Os golpes São interessantes Os personagens São carismáticos Gostei bastante Então Para o Lauro Samurai Showdown É luxo Eu vou dar luxo Também Embora Tem pessoas Que torçam Um pouquinho O nariz Para ele Mas eu vou dar luxo Porque ele Ele se remete Aos jogos antigos A jogabilidade Está ali O som Está bem equilibrado Realmente assim É alguma coisa Que a SNK Voltou a fazer Ela voltou A olhar Para a série E ela respeitou A série Acho que isso É muito legal Ela retomou Realmente A série Do ponto Onde a gente Lembra Realmente De Samurai Showdown Então Para mim Também Ele é luxo Então a opinião Aqui do pobre game É a opinião Do Lauro Samurai Showdown É luxo Lauro Obrigado aí Pela sua participação Eu que agradeço Estamos aí Então Beleza gente Então mais uma vez Obrigado É sábado Sábado tem Luxo ou lixo Não deixa aí De conhecer Os outros vídeos Do canal Quem sabe Nos dá a honra De sua inscrição E estamos indo nessa Valeu gente Valeu